1 de 4 forminhas com azeite e fórreas, por camadas, com rodelas finas de batata, já secas em papel absorvente. Tempere cada camada com sal, pimenta e orégãos. Verta para uma frigideira, um dedo de água e coloque as forminhas com batata. Deixe cozinhar com tampa durante cerca de 35 minutos. Triture alocrim, folha de louro, tomilho e orégãos com 4 dentes de alho. Sobre uma folha de papel vegetal, recheie as cavalas com o preparado de ervas aromáticas. Coloque-as em cima de rodelas de limão, tempere com azeite, sal e pimenta. Feche os papelotes e coloque-os na frigideira com tampa. Para o pesto, triture um raminho de salsa, outros de poejo, uma mão cheia de amêndoas sem pele, uma colher de sopa de alcaparras, um dente de alho e 2 dl de azeite. Sirva um peixe no papelote com as rosas de batata e acompanhe com o molho pesto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.